Salve minha rapaziada, tô aqui pra convidar vocês pra conhecer na plataforma que a gente pode apostar no nosso time de esportes, que é a Batboom. Além de jogos tradicionais em cassino, a Batboom também oferece apostas nos jogos que a gente gosta, exemplos como Valorant, CS, Dota e entre outros. Aqui você pode apostar tranquilamente, de um jeito diferente e confiável. A Forte Boa você pode se registrar em 15 segundos pelo site, tem suporte 24 horas e o pagamento você recebe muito rápido. No caso você tenha interesse, o link vai estar apinado nos comentários aqui embaixo, só clicar no link, se cadastrar e lembrando, se você usar meu código FORÇA, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. E não esqueçam que a aposta é pra maiores de 18 anos e não é uma renda extra, é apenas um entretenimento. É isso? Tamo junto. Tá, goldzinho. Goldzinho já começou como? Colete? Não? Não, sem coisa. Frenzy, mano. Frenzy, Smoke e Updraft, velho. Esse tá no kit, tá? Comprou Frenzy no pistol, mano. Vem tá caindo, Spike. Ninguém mandou ser um animal e queria furar sem o iniciador usar alguma skill, né, mano? Já é punido aí, já. Vai, vambora. Tá. Dá pra ver já que ele usa aquele áudio HRTF de lá, aquela cara ali, bosta de áudio porco lá, mano. Que tu pode perceber, mano, que a voz dos caras tá muito alta e o som parece que tá abafado, mano. Já banheiro. Áudio ruim do... Bangar atrás do gerador. Bangar atrás do gerador, mano? Que isso, cara? Minha... Nossa, cê toma uma rolada. Ninguém fecha a porta, mano. Comer verde, rapaziada. Eu ia fechar, mano. Vocês comerem verde. Cara, olha a situação que os caras tão, mano. O Brimstone tinha uma smoke, mano. O cara, ele smokou céu, velho. Ele tinha uma smoke, mano. Se você tem uma smoke, pra entrar nada acente, tu vai smocar obrigatoriamente a porta, mano. Não tem outro lugar, mano. Tu vai smocar a porta, mano. Não tem outra coisa pra você fazer, velho. Por que a porta, Force? Que se você smoca a porta, você consegue limitar um pouco do teu time ter que entrar mirando pro lado. Tu mira mais reto. Porque daí, o que você faz? Ele iria ter smokado a porta. A Sky ia popar. Quando ela popa, o cara que tá avançado no smoke da porta, se ele fosse... Ele estaria de cara, aí ele ia ficar cego, aí ele ia tentar recuar, travar na parede e morrer. Se o cara fosse esperto, ele ia se ligar que tem uma Sky contra. Ia ficar fechado na smoke da porta, ia esperar a pop abrir depois. Mas isso aí é pro futuro, né, mano? Mas tipo, olha aqui. Não tem por que ele smocar céu, porque tipo assim, o cara, ele tem muito espaço pra jogar no céu, mano. Se ele smoca a porta, mano, tu consegue ter uma preocupação a menos de ter que mirar tão longe lá e não ter mais um cara pegando você e entrando de lado, mano. Bang alta pra claro, hein, mano? Calma aí. Tá, velho. Tem meio, mas é mal, mano. Isso que é engraçado, tipo, os morre-geme, né, mano? Os caras até agora não falaram um lado, o que que eles querem fazer, onde é que eles vão, nada. O cara só morre e fala, ah, mano, que o Joy Lurker que não ganha espaço. Vocês querem sentar aqui pra analisar o meu lugar ou querem entender que é um round de eco, os caras tão de classe que não tem o que o cara infiltrar, filha da puta? Deixa pro gerador. Aqui, mano, a Sky tá... Tipo, olha só, a bang da Sky aqui, mano. Ó, quando rola essa smoke do homem, mano, aqui na A, que é muito comum, tá, essa one way aqui, quer dizer que os caras vão tentar dominar o long. Então, aqui, a bang da Sky, mano, aqui, ela, tipo, ela tá bangando muito longe, mano. Ela tá, ela tá bangando muito longe aqui. O cara não vai ficar cego, mano. O cara vai ver a bang, para o tempo do cara virar a cara, mó cota. Pô, mó treta, mano. Quando é pra popar essa, esse long aqui, mano, tu vai popar logo na sede da smoke. Porque se tem uma one way aqui, é porque os caras vão estar em mira. Então, tu popa a bang pra atirar os caras e daí tu ganha as passas depois, mano. Opa, quebrou. Opa, ele ficou cego e deixou pro lado. Beleza. Mano, vou dar os méritos aqui, tá, mano? Ele é meio bom, bem, 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 mas beleza, mano. Ele matou o caracel. Aí, aqui, tem um porém que eu falo da skill reativa. Olha, ele ficou cego e ele deixou. Você viu que é da merda, deixou, tá ligado? Duar a bala, duar a bala, puniu mais um cara por um smoke. Não tentou forçar a trocação aqui. Se ligou que ele tinha dash. Dá show de volta pra resetar. Aí, já. Beleza, mano. O Goldzinho taca a movimentação, mano. Beleza. Nossa, eles vão esperar o recurso do iniciador. Mano, que progresso, velho. Tá vindo por aqui. Aí, aqui é o erro comum das jets, né? Das jets no elo, né, mano? Usa o dash e enfia no pulo, mano. Eles podem quebrar a trap suave, né, mano? Tá, só que olha como não é... Smocar certo. Tipo... Olha isso aqui. Olha como não é coordenado as coisas, né, mano? Se os caras querem fazer um split varanda, onde é que você tem que smocar, mano? O cara teve que smocar de jet, mano. A porra do jardim, mano. Caralho, velho. Se é pra splitar a varanda, na hora que vai entrar, tem que smocar o jardim, mano. A jet teve que smocar, mano. Viu no cassete. Amassado. Tá, aqui eles estão quebrados de novo. Por que eles estão quebrados? Ganharam armado e perderam o segundo e quebraram. Não, mano. A passada não era pra ter comprado. JZ7, Instalock Reina 0 barra 4, falando que não era pra comprar num round armado. Que alegria. Por que sempre uma Reina? Isso é, mano. Ó, é aquela coisa que eu falo, tipo, quando tu vai ultar de jet, mano, tu não quer ficar, tipo, strafando parado. Você quer abrir pulando, voando, tirar a mira dos caras, tá ligado? Cara, tu se mexe muito rápido, velho, quando tá ultado de jet, mano. Tu consegue atirar caout da jet voando, mano. Você não quer ficar parado jogando lento, mano. Mais uma vez o dash foi pro cara. Esse cara é sobrinho do café, mano. Limão no café, mano. Opa, escalou. Vai, fi! Jogar atrasado no meio, rapaziada. Aqui que tu pode fazer também, quando tu quer passar split varanda e por acaso tem uma one way do homem na porta, tu pode smocar o pé aqui na saída pra poder furar a smoke, tá ligado? Tá. Paitou geral, pulou, morreu. Vambora. Era round de eco, né, mano? Vambora. Vambora. Vambora ver agora o armado. Armado deles que a Killjoy tem ult. Ó, Sky Bango. Mano, por que? Tipo, mano, olha como é burro. Olha como é burro. Burro demais. Burro. Se os caras vão entrar na ult da Killjoy, por que ele tá ativando o dash agora, no 1,36, mano? Mano. A ideia dos caras era entrar na B com a ult da Killjoy. Eles falaram isso daqui, acho que no começo do round, mano. 1,36. Nem a garagem tá dominada. E o cara tá gastando o dash já. O J, tô errado ou não, pô? Tem corte, tem corte. Deixou pressa nenhuma. Aí o cara foi dar clear fundo do bomba e depois que a Killjoy ultou, mano. Beleza. Ganharam ainda, pô. Tá bom. Olha lá, cao, cao, cao. Pegam aqui. Vai um... Fazendo barulho ali no B. Tenta tomar a flash e tenta quebrar a trombeta. Aí faz barulho, tipo assim, tenta rotar aqui pro A. Ele falou por uns 30 segundos, nem ele sabe o que ele falou. Cara, olha como ele tá jogando no duelista. O filho da puta não toma uma iniciativa, mano. Ele tá no duelista e ele não toma uma iniciativa pra tentar trocar um tiro, mano. Ele tá parado, top mid de jet com dash, olhando os amigos dele. A Reyna tá com domínio do long A faz 20 segundos, mano. Tu tá vendo o boneco do teu time olhando pro long da A, mano. E tu tá aqui olhando pro cara e tu tá mirando embaixo ainda. Vambora, smoke vai. Vambora, fi. Vambora, dash. Ajuda a gente. Deixa o potão, velho. Nossa senhora. Agora aqui o Joy Contra tem ult. Eles vão se ligar disso? Eu acho que não. Eles vão tomar susto, quer ver? Vou jogar pra trás. Tô morto. Fica ainda não, fica ainda não. O cara nem ultou, velho. Que isso, mano? Pulou o time. Tá, mas tá. Aí tá perdido. Boa. Aí o Sachê amassou quatro. Vai na calma. Nossa, é o Café, mano. É o Café totalmente. Olha o cara falando no final do round. Vai na calma. É exatamente igual o Café, mano. O Café tá morto. Ele tá no clutch dos caras. Não joga bonitinho. Não joga na moral. Não joga na calma. Não joga na calma. Calmou, guys. Calmou, guys. Guys, calmou. Cara, esse cara é amigo do Café. É sobrinho do Café, mano. Não existe isso, velho. Você é mesmo, Café. Achei teu irmão aqui, pô. Perdido. É o Caputino. Abre meio meio. Qual que era o desse cara? Ele é ex-ascendente, Café. Você lembra alguma coisa, Café? Ex-ascendente, hoje Platina 2, mano. Cuidado, mano. Tá parado, colado na parede. Cara, eu juro por anos, parece que é a tela do Café, mano. É a mesma coisa, velho. Isso é pegado por aqui. Tem outra coisa. Ele parou, reto na parede. Colado aqui, mano. Se o cara abrir a mira aqui atrás, ele não vai nem ver a cor da bala, mano. Tem trepe. Agora ele queria... Ele queria entrar no bombe, né, mano? Aí o... Olha isso daqui, velho. Cara, ele não tem ideia o que ele tá fazendo, velho. O Brin smokou só o céu. Nem o Jardim ele smokou. Talvez pra beitar a Reina. Ou porque ele esqueceu mesmo. Eu acho que é porque ele esqueceu. Tipo, olha isso aqui. O cara jogou smoke. Ninguém jogou smoke. Eu não sei se vocês estão ligados. Mas quando a smoke da Jett sai, ela deixa meio que um rastro bem de leve da onde ela saiu, mano. O cara consegue ver da onde tá saindo a smoke, mano. O cara tá tacando duas smoke retos. E o cara aqui tá parado, mano. Tipo, ele tá no walk, velho. Ele gastou o dash, sabe aonde? No top mid parado. Lá que ele gastou o dash, mano. Ah, no bango ele, velho. Olha lá. Olha lá. Fez o entry depois da bang. God. Beleza, mano. Agora sim. Bora marcar, bora marcar. Faz assim. Vai três, meio. Um B. Um A. Mano, isso aqui é o melhor exemplo. Por que que eu falo que não tem por que passar cal nesse elo, velho? O cara falou. Vamos marcar o um, três, um. O resumo é um, três, um. Três A. E um base. Não tem por que passar cal nesse elo, mano. Tá, isso aqui também é errado, mano. Isso aqui também é errado o que ele falou agora. O Chamber lá autou. E ele falou o seguinte. Não pode dar cara no meio porque o Chamber tá de alp. Tipo, ele tá afirmando sem saber que o Chamber tá de alp e meio. Aí o que que rola nesse elo? Os caras do time dele não vão nem desconfiar dessa porra. Eles vão falar. Ah, tá. O Chamber tá meio de alp. Bora ruxar rápido. Aí vai acontecer o quê, mano? Vai tá o Chamber na cara na ai, matando um e atrasando o range inteiro. Tá, seis a seis. Não tá tão ruim, mano. Tá suave até, tá ligado? Trocou a mira, agora vai. Calma. O cara tá de sebra. Mano, tipo assim, olha só. O Goldzinho. O que que tá rolando aqui, mano? O Goldzinho é aquela coisa, mano. Quando o cara aparece na tela dele, ele consegue atirar, mano. Só que ele é tão burro, mano. Que ele não consegue colocar o boneco dele numa situação que ele consiga atirar em alguém, mano. Pô, ele não consegue tomar a iniciativa pra fazer alguma coisa. Tipo, ele só tá lá. Ele tá ali, mano. Nem ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá ali, mano. Caso ocorra por algum motivo do cara inimigo aparecer na tela dele, aí ele sabe o que fazer, mano. Vai, Joe Jace. Quebra essa pula logo, Reis. Os caras sabem que você tá meia, que o Joy viu no top mid, mano. Vai. Jet de CT. É agora que o Goldzinho vai se consagrar. Vai pegar a first kill. Fica dentro do bomb. Vai jogar o jogo. Né? É agora, né, mano? É agora. É agora. Não é possível isso daqui, não, mano. Não dá, não dá. Não é possível, mano. Olha isso daqui. Mano, gravem uma coisa. Não é régua que eu vou falar, mas é o certo a você pensar, tá? Quando você tá no começo do round, no round bônus, tá? No round bônus. A tua Sky acabou de pegar a informação na A. Você não sabe quantos caras tão na A. Tu sabe que tem cara pra A, mano. A partir do momento que eu vi essa Jet aqui, mano, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser recuável. Por quê? Porque a Jet é o duelista. O duelista nunca tá sozinho. A não ser que seja uma Rain Alark. Porque o duelista vai ter que ter o suporte do time dele. Ele não vai ter mais dois ou três caras com ele, mano. Porque o duelista, às vezes o cara tá no walk e tá vindo no walk na A, mano. E os caras vão querer exercar no contato. Sei lá, velho. Aí como é que esse golzinho consegue ver uma Jet? Cara, se fosse, tipo assim, se fosse o Chamber estreifando, aí eu iria pensar que ele estivesse sozinho. Aqui o Joy estreifando, eu iria achar que ele estivesse sozinho. O duelista nunca tá sozinho. Isso é o pensamento que você tem que ter, tá? Não é regra. Aí ele viu a Jet e pensou, a Jet tá solo. Toma aí, três caras. Lê isso aqui. Essa Rain do time da Jet, aí é meu sub há dois meses. Eu que mandei ele jogar de Rain. E nem é meme. É sério, cara? Você falando que os caras jogarem de Rain, mano? É sério, velho? Você, mano? Eu não te xinguei o suficiente não, mano. Tu falou pra essa ameba pegar a Rain, olha a merda que ele tá fazendo na ranking de café. O cara tá afundando o jogo, café. Ele morre e clama, café. O cara só morre e xinga, mano. Aqui o Brim. Eles têm um Brimstone na Ascente, mano. O Brimstone não consegue smocar da A pro B, mano. Por isso você não pega Brimstone nesse mapa, filho da puta. Aí os caras tão falando, esmoca aqui, mano. O Brim fez o quê? Esmocou lá na A, mano. Vou culpar o Brimstone? Não vou culpar o Brimstone. O cara tá falando, esmoca aqui. Filha da puta. Eu não sei o que é aqui, mano. Fala esmoca B. Nossa, e agora? Muito ruim. Muito ruim, muito ruim, cara. O que é isso? O cara achou o quê? Que ele ia virar o Aspas, mano. Cara, sabe o que seria o ideal aqui, ó? Pra ele usufruir 100% dessa situação, mano. A primeira coisa que ele ia fazer aqui, mano, é o quê? Passar a faca da Skype. Não, eu tô zoando. O pensamento aqui, mano, tem que pensar o quê? Um dos caras não consegue te atirar tão rápido, que é o homem. Porque ele tá plantando a bomba. Então a prioridade seria matar o cara que vai tacar arma na mão, mano. Tendo mata a Skype mesmo, né? Beleza! O homem, eu acho que tá... Boa! Tá vendo o que eu tô falando? Se o cara aparece na frente dele, ele consegue atirar, mano. Só que é aquela coisa que eu falei que falta. Ele não consegue criar situações, ou se colocar em situações, que ele consiga usufruir do boneco dele, mano. Tem B. Ó, tá vendo? Ele é muito passivo, cara. Ele joga pra trás, jogando errado, mano. Mano, você de jet, cara. Outra coisa. Ele tá com uma jet. Não tem caiô lá pra cancelar o dash dele, mano. Ele consegue, ele tem... Ele tem a liberdade de poder começar o round e tentar pegar a primeira kill, velho. Todo round, mano. E ele não fez isso uma vez, mano. A vez que ele fez, ele foi um idiota. Que ele deixou no meio de três, cara, velho. Mano, eu tô falando, os caras tão entrando. Tá bom, joga, mano. Fica quieto aí. Vem aqui que eu tenho um cura, Jato. O dash de novo, o dash foi pro caralho. Fara um pouquinho pra ajudar isso. Eu não usou um dash pra trocar o dinheiro. Eu chapei, mano. Não é possível. Quebra aí que eu vou fazer com a... Ah, ele tá pingando no meio do round. Ah, tomara que perca, mano. Ah, volta, mano. Tá dando retake no bomb e tá usando ping pra falar que tá orando o gerador. Por que o Brimstone smocou meio pros caras, mano? Por que o Brimstone smocou meio pros caras, mano? O que é isso, mano? Tá, o Brim vai smocar. Smocou o long. Molou. Toma. Mole. É um minuto de round. Ele tá na base até hoje, cara. Ele não saiu da base. de jet, irmão. O cara tá com todas as skills. O cara tá na base CT de jet, velho. Um minuto de round, mano. Como é que não xinga o cara desse, mano? Cadê o FNT, velho? Vai tomar um burro, mano. Como é que ele vê essa merda? Ele não fica puta, mano. 30 segundos de round. Ele vai gastar a primeira bala de jet com 30 segundos de round. O cara saiu da base. Meu Deus do céu. É. Ele não saiu da base. Cara, 15 segundos de round. Ele tá com todas as balas na arma, mano. Vai, filho. Sai de jet. Vai. Tá com o 10 ativado, velho. Que porra é essa, mano? Virar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Isso aqui não dá. Liberou o jet agora, mano. Tá do bom. Não dá. Liberou o boneco agora, mano. Liberou o boneco agora, mano. Olha lá o vir do café aqui, ó. 9 e 15, café. Seu fio... E ele tá na base de novo, mano. Que porra é essa, velho? Ah. Ele tá fechado. Ele tá fechado. Tem dash. A arena do time dele tá com a mira aberta. E ele tá fechado. E ele tá fechado com o dash. Podendo ativar o dash e ficar de mira com o cara, mano. Cara, na moral, velho. Eu não sou de xingar a cara que cai no meu time, velho. Eu nunca xingo o cara que cai no meu time. Se eu pego uma jet no meu time que tá parado o base com 15 segundos de round todo... Meu irmão... Na moral, eu acho que eu tomaria a banda de um ano nessa merda. Ah, liga só o dash é onde, velho. Ah, não. Ah! Não é possível, mano. Não, não é possível, velho. Não pode, mano. Não pode, mano. Não é possível, velho. Aí agora o idiota quebrou a porta que era um cover a mais pra eles. Porque aqui o Joy e o tá, mano. Aqui o Joy dele e o tá, mano. Aí ele quebrou a porta pros caras poderem rushar na ult dela, mano. Tá ficando retido. Beleza, tem al, o Brin smokou. Agora o smoke deles deu a cara meio sozinho de Brinstone. Morreu, ativou o dash na base de novo! Meu Deus! Nossa, já tirou os caras pra fazer a mesma coisa que ele. Nossa, que loucura. Nice, você é hot. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Não cura pra tudo, já. Quer isso aqui? Olha, ele não consegue botar a mira junto. Ele tá fechado, não marcando nada. Ele volta pra base. Caralho, eu vou enfiar o microfone no meu cubano. Pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Entrou. E lá vai ele, tá valendo. Entrou sem nada, espera. E aqui acabou, né? Aqui acabou, jet sentinela. Aqui foi. Opa, Flix. Tá carregando. Tá do bom, vai ser ele. Tá, deixa eu pegar isso. Girada, girada. Girada, girada. Nossa senhora. Morreu antes. Valeu, rapaz. Tá bom, mano. Acabou, graças a Deus. Tem que ir pro YouTube essa daí, mano? Não, vai, vai. Vai, pode deixar que vai, mano. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.